Sem as roupas de um rei, sem que o anjo envolveu, na manjedoura leitou, na vila de Belém, na vila de Belém. Lá em Belém, lá em Belém, na manjedoura leitou, na vila de Belém, na vila de Belém. Lá em Belém, lá em Belém, lá em Belém, na vila de Belém, na vila de Belém. Lá em Belém, lá em Belém, anjos alcançam, na vila de Belém, na vila de Belém. Lá em Belém, lá em Belém, lá em Belém, lá em Belém. Lá em Belém, lá em Belém, lá em Belém, lá em Belém. Lá em Belém, lá em Belém, lá em Belém, lá em Belém. Lá em Belém, lá em Belém, lá em Belém, lá em Belém. Lá em Belém, lá em Belém, lá em Belém, lá em Belém. A glória é a manchadura, a glória é a glória na vida de Deus. Na vida de Deus. A glória é a glória, a glória é a glória, a glória é a glória. A glória é a glória. A glória é a glória, a glória é a glória. A glória é a glória.